É ali que ele recebe a informação pra saber o que vai ser direcionado, os nutrientes, enfim. Então, e as doenças genéticas são, como ela é genética, você vai prolongar ou ser uma coisa mais rápida de acordo com a sua alimentação. Sim, porque assim, uma coisa é a genética, outra coisa é a epigenética. Genética, epigenética. Porque epi lembra de epiderme, acima da derme. A palavra epi significa acima, acima da genética, é a epigenética. O que envolve isso? O teu estilo de vida, o teu lifestyle. O Tiago tinha um polimorfismo, ou uma mutação, depende da proporção do que acontece na sociedade, da diabetes tipo 1. Mas por que não aconteceu com ele com 5 anos, então? Por que não foi com 9? Com 11? Foi com 30? O que que houve que levou tanto tempo pra ele manifestar o negócio? Porque o Tiago tem uma combinação genética que é única, não tem outra pessoa no mundo igual a ele. Então, o estilo de vida dele proporcionou o que aconteceu. Desde cedo. Desde cedo. Então, o que que a gente tem que entender é que assim, uma pessoa, ela pode ter um gene do câncer de mama, por exemplo. Os BRs, né? BR 1, 2, enfim, que é o breast cancer. É o breast cancer. Que ela vai, pode morrer com a genética. Não da genética. Genética não significa diagnóstico. Ó, ih, se fodeu, cara. Vai ter. Porque depende do seu... Depende muito da coisa. Da sua vida, do seu dia a dia, né? É, depende de muita coisa. Isso que é uma coisa que eu falo também, você pode me corrigir. Que muita gente eu falo que, ah, meu pai teve câncer, meu vô teve câncer, eu vou ter câncer. Eu falo, cara, não é uma regra. Não. Porque isso é hereditário. Uma coisa é uma doença hereditária e uma coisa é uma doença genética. Se o câncer é uma doença genética, ele é seu. Ele não é de ninguém, entendeu? Por exemplo, ninguém na minha família tem diabetes punta. Exato. E eu tive. É. Isso aí tem que estar genético, não é hereditário. Perfeito. Então, às vezes o cara, ah, mas meu pai tem histórico de ter câncer no seu cano, eu não vou usar isso, eu não vou comer aquilo. Fala, cara, seu pai teve, né? Você é uma outra genética. Sim. Não é hereditário, né? Tipo, não existe isso, né? Aí seria hereditário, uma doença hereditária, não genética. O que acontece é o seguinte, quando você começa a ter muitos polimorfismos, por causa do câncer, né? Tanto que a full DNA tem um painel só oncológico, que mapeia tudo isso, tudo isso. Você, pô, a sua mãe teve, vamos supor que você é... Vamos dizer que o homem, né? Estamos aqui. Ó, teu tio teve câncer de próstata, teu pai teve, teu avô teve. A probabilidade de você ter o gen que pode desencadear isso é alta. Mas, ah, mas é 99%, tudo bem. Mas esse 1% pode ser o suficiente pra você viver a vida inteira e não ter nada. É. Então, por isso que os exames genéticos são fundamentais, como a gente vai receber agora do Tiago. Mas eu já preciso ter o bioquímico dele, os exames de sangue, de saliva, de urina dele. Sim. Porque eu pego o exame genético dele, que vai apontar o manual de instrução do Tiago. Só que como que ele tá hoje? Eu não sei se eu não tenho exames de sangue bioquímicos. Então eu pego o bioquímico e confronto com o genético. É, porque não adianta nada ter o genético e você fica olhando pro futuro... Eu preciso saber como que ele tá hoje. Entendeu? A mesma coisa acontece com o GPS. Se você coloca o endereço pro lugar, ele só consegue te dizer pra onde você vai porque ele sabe onde você tá. É. Senão ele não consegue te dar a rota. Por satélite, por... Então, o GPS significa isso, né? Sistema de posicionamento global. Onde é que você tá? Ótimo. Sabendo onde você está, eu traço a rota pra você. Então, hoje eu sei como o Tiago está hoje. Agora eu recebo e eu consigo orientar ele em cima do manual de instrução dele, celular dele. O mesmo que vai ser com você.